Olá, homeopatas, tudo bem? Dando continuidade à nossa confraria da leitura homeopática, hoje a gente vai falar sobre mais um livro do Hahnemann, que se chama Doenças Crônicas. Lembrando que eu já falei sobre o Organon, tá bom? E ele também é uma obra do Hahnemann, tá no vídeo anterior, então é só você consultar lá, se você não viu, vai lá e corre. Nesse livro, Doenças Crônicas, ele teve duas edições, sendo que a segunda edição é datada de 1835. É importante falar para vocês que a quinta edição do Organon é publicada em 1833, e a Hahnemann vai falecer em 1843, o que vai mostrar o intervalo planológico entre essa segunda edição de Doenças Crônicas e os manuscritos dessa sexta edição do Organon. Portanto, é muito, mas muito importante a gente observar que alguns conceitos, algumas observações da segunda edição do Doenças Crônicas, elas podem estar um pouquinho diferentes do que está falando na sexta edição do Organon, principalmente no que se relaciona à questão de dinamização, tá? Nas Doenças Crônicas, o Hahnemann, ele já no seu prefácio, ele já vai falar uma diferença essencial com relação aos cuidados das doenças agudas, muito agudas, das situações de perigo eminente e também das doenças crônicas, principalmente no que diz respeito aos intervalos entre as doses desses medicamentos homeopáticos. Outro destaque importante é o tema que se fala a respeito do processo do estímulo e da adaptação orgânica, que faz com que Hahnemann determina que a necessidade de uma sucução ou de uma agitação deve ser feita a cada nova tomada. Ainda, sobre o uso da tomada do medicamento, um pouco antes de dormir seria o essencial, principalmente na questão das doenças crônicas, para não ter tantas possibilidades da interferência externa sobre o paciente. Em muitos momentos, ele vai deixar bem claro sobre o poder superior que os medicamentos homeopáticos podem ter sobre a sua, sobre a força vital do nosso paciente, muitas vezes enfraquecido. Ele vai conceituar a dinamização homeopática sendo um processo que vai fazer o despertar das propriedades medicinais latentes nas substâncias naturais. Ainda falando sobre uma ativação que pode acontecer através da trituração, no caso das substâncias secas, e por meio da agitação, no caso das substâncias fluídas. Aqui é muito importante colocar que existe um grande diferencial entre a segunda edição de doenças crônicas e a sexta edição de organon, onde ele determina que na sexta edição que somente a trituração deve ser feita nas substâncias. Além disso, ele destaca nesse livro uma moléstia original, que pode ser a origem da doença crônica que a gente chama de miasma, que na verdade, miasma tendo erupção ou não na pele, esse mal interno vai determinar que a doença pode ser crônica moderada, grave ou muito severa, sendo que tudo é origem na psora. Exemplificando lá em alguns exemplos, ele coloca o seguinte, que uma verruga comum, até mesmo um tumor, e muito grande, são versões multissafacetadas da psora. A psora, ela é uma doença a mais antiga, a mais universal, a mais destrutiva de todas as bases miasmáticas, isso que o Hahnemann fala. E que nas suas investigações, ele chegou a três miasmas crônicos. A sífilis, que é a doença do cancro venéreo, e também a psicose, que é a doença da verruga de figo, além da psora. E no sequencial do livro, você vai ver que ele descreve várias características de cada um dos miasmas, e alguns relatos de caso, em que a latência desses miasmas, pode gerar realmente a manifestação aguda, subaguda, mas que a base do adoecimento, vem todo deste processo miasmático. Pois a doença interna, ela vai permanecer no organismo. E cabe sempre, uma avaliação, da eliminação de um sintoma externo, e a observação bem cuidadosa, do processo que você vai usar, para aniquilar esse adoecimento interno. Ainda ele fala sobre a ação do frio, sobre os processos de melhora ou piora do doente. Ele fala sobre chás, licores, e tem ali também falando sobre chocolate. E ainda um assunto que ele vai abordar, com muito mais detalhe e profundidade, lá no organom da sexta edição, que é relacionado à questão dos banhos, e das aplicações frias. Vale muito, mas muito, a leitura atenciosa dessa grande obra, e muitos apontamentos ainda podem ser feitos dessa maravilhosa e rica obra, que é Doenças Crônicas. Eu convido a você, para acompanhar, essa seleção que eu fiz, dos principais obras, da homeopatia, que são dez livros, nessa primeira fase. E se você gostou, e conhece, outros profissionais de homeopatia, que podem ser beneficiados, com essas informações, com esse conteúdo, eu convido a você, a compartilhar com eles. E vamos fazer crescer a homeopatia, de forma forte, consolidada, e baseada em estudos sérios, de aplicação, realmente práticas. Nos vemos em breve, um beijo, e até. Tchau, tchau.